Música Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Sim, eu sinto Me levando Com esses meus pensamentos Ele está Como quero Sabes Todos os meus passos E antes Que age em mim Parabras Sei Que tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Eu sei que Tu me sondas Eu sei que Tu me sondas Não, eu sei que Tu me sondas Não, eu sei que Tu me sondas Não, eu sei que Tu me sondas Senhor, 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 eu sei que Tu me amas Deus de bondade Senhor, eu sei que Tu me sondas